Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até amanhã para se matricularem. Os alunos devem comparecer às instituições de ensino na qual foram aprovados para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. O prazo começou a contar no dia 7 de fevereiro. Todas as informações estão no site do ProUni.